Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem pessoal, hoje estávamos no vídeo onde então chegou, finalmente pessoal, chegou então a Liga de Clubes. E sim pessoal, vindo então aqui à Liga de Clubes, já temos então aqui o menu principal da Liga de Clubes. E bem pessoal, é a partir desta tela que temos então acesso a tudo da Liga de Clubes. E bem pessoal, podemos começar aqui a ver que temos então aqui os eventos pessoal desta Liga de Clubes, que é então o Pique Gema e a Luta por Poder, ok pessoal? Eu ainda não bateria nenhuma partida, ok? Não fiz nenhuma partida, porque pessoal, eu ainda não tive tempo de jogar com ninguém do clube. E para quem não sabe pessoal, nós ganhámos mais pontos se jogarmos com pessoas do nosso clube. Bem pessoal, devemos ver aqui o ranking, ok pessoal? Neste momento o meu clube está então em primeiro lugar, pessoal. Estamos então com 386 troféus. E bem pessoal, podem ver que os outros clubes são bastante nubes, já tive aqui a ver pessoal. E podemos olhar aqui para o último clube, que tem apenas um membro, ok pessoal? Ele chama-se Proz. Temos aqui pessoal, o segundo clube, que é então o Anbu, ok? Que tem apenas 3 pessoas. Temos aqui pessoal, o Casa Del Manqueo, que tem apenas 7 integrantes. Portanto pessoal, eu acho que o meu clube deu muita sorte nesta Liga pessoal. Depois temos aqui então um clube com apenas 9 integrantes, ok pessoal? Digam-me aí pessoal, se vocês tiveram tanta sorte quanto o nosso clube pessoal. Temos aqui também o Zeves. Aqui pessoal, também apenas 9 integrantes. Temos aqui pessoal, também o Super Zeomki, que aqui já tem 30 integrantes, ok pessoal? Mas são pessoas aqui com 500 mil troféus. Portanto, são pessoas também iniciantes no All Stars. Depois pessoal, aqui no top 3, que são os 3 clubes que sobem de Liga. Temos então pessoal, aqui este clube, que tem apenas 9 integrantes apenas, ok pessoal? Portanto, tem apenas 9 integrantes. Temos aqui pessoal, o segundo clube, ok? Que tem então apenas também 9 integrantes, ok pessoal? Este clube também tem apenas 9 integrantes. E aqui pessoal, o nosso clube, que tem então 30 integrantes, obviamente, ok pessoal? Portanto, vou mostrar aqui o meu clube. Portanto, somos então estes aqui pessoal. E bem, existe uma grande diferença entre o nosso clube para os outros clubes. Se clicarmos aqui na temporada da Liga do Clube, podemos então ver pessoal, quantos troféus do clube. E também pessoal, quantos ingressos já foram usados, ok pessoal? Para quem não sabe, qualquer pessoa tem direito a 4 ingressos grátis. E depois pessoal, vocês podem comprar 4 ingressos orados. Aliás, já vou mostrar isso. Temos então pessoal, aqui o Alinácio. Foi neste momento, neste momento não, o Alinácio conseguiu 24 troféus do clube. Temos aqui o Kawaii, que conseguiu 28. Bem, não sei quem conseguiu mais neste momento, ok pessoal? O Rafa conseguiu 36 do nosso clube. Acho que foi exatamente pessoal. O Rafa foi então a pessoa que conseguiu trazer mais troféus do clube para o nosso clube, ok pessoal? Neste momento eu ainda não batalhei, não consegui nem o troféu. E temos aqui pessoal, ainda várias pessoas que também não batalharam. Bem pessoal, voltando aqui a esta tela, podemos então ver que os eventos temos então 4 de 4 ingressos. E bem pessoal, podemos comprar mais ingressos orados. E bem, uma coisa pessoal que eu não me lembrava, é que nós pessoal também podemos comprar por pontos estelares, ok pessoal? Isto é muito bom, porque quem não quer gastar gemas, gasta 75 pontos estelares e consegue pessoal o ingresso dourado. Aliás, eu vou comprar com vocês pessoal, aqui o ingresso dourado. E vou ver pessoal, o que é que acontece se aumentou o preço. Ok pessoal, não aumentou o preço, eu queria ver se aumentava o preço pessoal, mas não aumentou o preço, ok? Portanto são 75 pontos estelares para os 4 ingressos, ok pessoal? Mas eu acho que é isso, ok? E nós pessoal, podemos então ter 4 ingressos grátis. E temos pessoal, podemos comprar 4 ingressos dourados para conseguirmos mais troféus do clube para o nosso clube. Mas bem pessoal, muito seriamente acho que o nosso clube não vai precisar de comprar muitos ingressos. Porque também pessoal, como já vos mostrei, a maior parte dos clubes que está aqui pessoal, não tem nem sequer 30 integrantes, ok pessoal? Eu acho que o único clube que tinha 30 integrantes era este aqui, exatamente mesmo pessoal. É então este Super Xeomki, que é o único clube da nossa liga pessoal, que nós apanhámos, os 7 clubes que nós apanhámos, é o único pessoal que tem 30 integrantes. E podem ver que o pessoal que joga aqui, tem então pessoal, contas bastante iniciantes. Uma coisa pessoal, que eu me esqueci de vos mostrar, foi então a loja do clube. E bem pessoal, clicando aqui pessoal, podemos então ter acesso pessoal, então aqui a este menu, ok pessoal? Temos então aqui as ligas, ok? Podemos ver aqui as várias ligas, ok pessoal? Nós todos começámos então, aqui na liga bronze 1, depois podemos ir para bronze 2, bronze 3, prata 1, prata 2, prata 3, ouro 1, ouro 2, ouro 3. Depois acho que é cristal, depois acho, não, aqui é diamante, cristal e campeão. E depois acho que é estelar ou estelar, não sei pessoal o nome desta liga. Mas bem pessoal, esta então é a liga mais alta. Depois pessoal, vindo aqui, temos então aqui a loja, ok pessoal? Portanto, podemos ir aqui a loja do clube, pessoal. E temos então aqui, a skin pessoal, aqui do rico, ok? A skin do rico frango. É que eu quero muito comprar. E também pessoal, temos aqui também, podemos comprar pessoal, moedas e também pessoal, pontos de poder. Como então, estes pontinhos que nós ganhámos no final da liga de clubes. Bem, sendo agora a liga de clubes, pessoal, vamos então aqui agora, aqui a loja, ok pessoal? Portanto, bora lá, aqui a loja, ver o que temos aqui na loja. Bem pessoal, temos então pessoal, presente do MrBeast. Bem, não estou a perceber porquê do MrBeast, mas tudo bem pessoal. Deve ser um joguinho profissional ou deve ser uma equipa, não sei pessoal, ou um youtuber. O MrBeast, não estou em erro, é um youtuber, mas não é de Brawl Stars, ok pessoal? Bem, temos então pessoal, aqui estes 6 poderes, então do Stu. E também pessoal, temos então aqui, 456 moedas, grátis, que ganhámos então aqui na loja. Bem pessoal, espero que eu tenha gostado deste vídeo. Foi um vídeo curto pessoal, um vídeo apenas a mostrar o que veio então na nova liga de clubes, ok pessoal? Bem, espero então que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam pessoal, comentem aí, se vocês tiveram tanta sorte, como o nosso clube nesta liga, ok pessoal? Portanto, comentem aí, se vocês tiveram tanta sorte, ou se o vosso, ou enfim pessoal, se a vossa liga do clube veio muito difícil. Portanto, pessoal, isto foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam pessoal, deixem o vosso mega like aí no vídeo, ok pessoal? Tudo isso pessoal, eu sou o Ricardo e... Fuuu...